Olá, sejam bem-vindos ao Mundo Mistério. A cidade de Ribeirão Preto vivenciou momentos tensos na tarde do último domingo, dia 26. Isso porque uma tempestade de areia engoliu o município e, quando atingiu o aeroporto estadual Dr. Leite Lopes, arrastou uma aeronave da Companhia Azul. A aeronave em questão é um ATR 72600, que pesa aproximadamente 13 toneladas. Nas imagens é possível observar que, outros objetos também são arremessados em decorrência dos fortes ventos. Segundo a Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica, o Redemete, a ventania local por volta das 16 horas, momento em que o vídeo foi gravado, atingiu rajadas de 92 km por hora. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível observar o avião ATR 72600 sendo virado pela força do fenômeno que atingiu a região. No vídeo, também, é possível conferir que os outros objetos que estavam na pista voam. Conforme informações da plataforma Radarbox, a aeronave chegou às 14h53, em um voo que vinha da cidade paulista de Campinas, São Paulo. Ventos de 18 km por hora, chegando a um pico de 55 km por hora após as 18 horas e rajadas de até 92 km por hora foram registradas. Segundo relatos nas redes sociais, a nuvem de poeira se formou a partir das 15h30. O professor, Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, IEI barra USP, Pedro Cortez, explicou o portal UAU que o fenômeno que assustou os moradores da região se formou devido à combinação de solo muito ressecado, sem umidade que retenha essa poeira na superfície e, quando vem a chuva, o vento tem poder de levantar essa poeira, porque tem circulação vertical intensa. Ainda a publicação, a Azul, confirmou o ocorrido e informou que o avião estava parado no pátio do aeroporto. A companhia ressalta que não houve feridos e que, logo após o ocorrido, a aeronave foi inspecionada pela área de manutenção, declarou em nota. Bom, o Mundo Mistério fica por aqui, até mais. Mundo Mistério